Bora lá rapaziada, mais um vídeo começando aqui com o Ford Fiesta. Será que o Ford Fiesta agora em 2024 é o melhor carro para fazer Uber? Esse aqui vai ser o assunto de hoje, para você que está interessado em comprar um Ford Fiesta para começar a fazer aí os Uber, fazer as suas corridas. Será que é um carro essencial? Será que é um carro aí que vai suprir todas as suas necessidades? Esse é o vídeo de hoje, então rapaziada, fica nesse vídeo. Já peço para você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e estrarem no like rapaziada, compartilha o máximo. E rapaziada, vocês que gostam de comprar bastante na Shopee, usando o meu link, vocês vão ter super desconto nas mercadorias, então vale muito a pena rapaziada, o link está na descrição. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez aqui a gente está com um assunto muito interessante para vocês que estão com o interesse de comprar um Ford Fiesta. Será que o Ford Fiesta é um carro excelente para fazer suas corridas de Uber ou de 99 para você trabalhar com o carro no seu dia a dia? Cara, eu acho que esse assunto vai ser muito interessante para você que está em vista de pegar um carro para trabalhar, então o Ford Fiesta acaba sendo um dos melhores carros para estar fazendo isso aí também, ele não deixa, ele não está excluso dessa parte. Então esse carro aqui é muito útil, tanto em conforto quanto consumo, tudo para você estar fazendo. Então vamos lá. Para quem não sabe, esse daqui é um Ford Fiesta, esse daqui é um modelo hatch. Esse carro aqui é um carro muito procurado pelos brasileiros, é um carro que você vê dia a dia na rua, todo lugar, todos os estados brasileiros que você vai, sempre você vai ver um Ford Fiesta por aí. Então, se eu estiver enganado, dá uma olhada na sua rua aí, que com certeza você vai ver um Ford Fiesta aí parado na sua rua ou para lá e para cá, passando na sua rua. Esse carro aqui é um dos carros mais vendidos aí no Brasil e é um carro excelente para você ter. Inclusive, o assunto de hoje é, será que o Ford Fiesta é um excelente carro para fazer o Uber ou 99? Rapaziada, vou logo lembrando vocês para quem quer trabalhar com um carro desse, para quem quer comprar um carro desse agora em 2024. É um super mega carro, é um carro super popular e é um carro que também tem um consumo muito top para o seu dia a dia. Para trabalhar com esse carro, será que é bom? Rapaziada, para falar a verdade para vocês, eu não trabalho com Uber, não trabalho com 99, não trabalho com nenhum desses estilos de trabalho de corridas. Mas conheço muitas pessoas que têm esse Ford Fiesta e que fazem as corridas dia a dia e eu perguntei, acaba super compensando, é um carro excelentíssimo para o dia a dia. Por quê? Um dos fatores que mais chama, rapaziada, é o consumo, né cara? Esse carro aqui tem um consumo muito top aí dentro da cidade, como fora também da cidade para quem gosta de pegar rodovias aí, quer fazer umas corridas bem mais longas, né? É um carro aí que acaba fazendo uma quilometragem muito boa na pista, eu acho que esse carro aqui está fazendo uns 15 na pista aí, está fazendo uns 11, 12 eu acho que na cidade, né? É um carro aí que tem um consumo muito top aí, para quem, se você for comparar com alguns modelos de carros, tem carros que consomem bem mais combustível, mas claro, também tem a porcentagem também do motor, né mano? A gente está falando de um carro 1.0, motor ROCAM ZTEC, né? Carro que não dá manutenção também, carro que não quebra, rapaziada. E também falando a verdade para vocês, esse carro aqui, as peças dele são muito baratas, cabem no bolso aí tranquilamente, não é um carro que vai quebrar e você vai ficar com aquela dor de cabeça falando, meu Deus, agora ferrou tudo, vou ter que gastar uma fortuna para arrumar. Muitos carros hoje em dia, acaba sendo complicado por conta disso, né? Alguns carros novos que estão saindo, quebrou, cara, você pode juntar uns 5 mil reais aí, mas esse não, cara, a gente está falando de um carro aqui que coisa de cento e pouco, duzentos reais, você resolve muita coisa nesse carro. Então, rapaziada, é um excelentíssimo carro para você que está fazendo suas viagens, porque também consumo, consumo é um dos fatores mais importantes disso, né? Que você não vai ter muito gasto aí com as corridas. O consumo para quem trabalha, rapaziada, é muito importante, para quem trabalha com carro, ele sempre tem que ver o consumo do carro, porque é onde ele vai tirar o lucro dele em cima disso, entendeu? Então, ele é um carro bastante espaçoso também, vou mostrar na parte de dentro também desse carro aqui, para vocês dão uma conferida. Ele é um carrinho que tem bastante coisas, muito importante para o dia a dia, né? Para você que gosta de trabalhar, gosta de fazer estacionamento, porque vocês sabem que o carro, para você trabalhar, né? Para o dia a dia, você vai encostar muito, cara, você vai fazer muitas manobras com o carro. Então, um dos fatores aí que pesa muito quando você não observa muito para trabalhar com o carro, para ter um carro ali para o dia a dia, para estar fazendo as corridas, é a direção hidráulica, cara. Esse daqui é um fator aí que chama muito, eu acho que é muito útil para o seu dia a dia. Para quem trabalha com o carro, cara, toda hora ele vai ficar virando o volante para estacionar, ele vai pegar alguém no mercado, ele vai ter que estacionar direito, né? Para colocar as compras, ou alguns locais que são mais apertados, o cara vai ter que entrar. Então, ele vai usar muito a habilidade na direção. Então, quanto mais uma direção, quanto mais leve, né? Para ele estar fazendo as manobras, tudo mais, vai ser muito importante aí, cara. Então, é isso, rapaziada. A direção hidráulica aí é um negócio, um fator que pesa demais, né? Você tem que ver muito isso, mas a maioria, quase todos os Fiestas, ele tem a direção hidráulica, né? Então, ele é um carro que o consumo é top, né? Tem direção hidráulica. Alguns modelos tem ar-condicionado, esse daqui ele já não tem o ar-condicionado, ele já é o ar normal, né? Só que o arzinho dele é bem top mesmo também, rapaziada. Os dois vidros da frente aqui são elétricos, né? O espaço atrás também vai confortar bastante o passageiro também, que esse banco aqui veio bem para frente. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. O banco dele também vem bem para frente, rapaziada, ó. Fica um espaço bem agradável atrás. Vou mostrar para vocês a parte do espaço traseiro também. Vamos mostrar aqui o espaço traseiro, né? Com os bancos bem para frente. Olha isso, rapaziada. O espaço que você vai ter aqui, que o passageiro vai ter, é um espaço muito confortável aí. O banco lá na frente, dá para erguer mais a parte do banco, porque o Zuber gosta de levantar bastante o banco para frente, né? Essa parte aqui, o encosto, né? E o espaço é muito agradável. Olha o tanto de espaço que sobra aqui, ó. Fica muito espaçoso, rapaziada. É um carro bastante confortável também. Ele tem os vidros de trás também que dá para baixar. São quatro portas normais, que exige bastante do Uber ter quatro portas, né? O ar-condicionado também. A direção hidráulica que vai ser suficiente para você mesmo, né? Estar usando aí para o dia a dia, para estacionamento, tudo mais. Então ele é um carrinho completinho, rapaziada. É um carro confortável, é um carro que tem um consumo top. É um carro aí que ele não vai quebrar, não vai te deixar na mão. É um carro que não tem aquela ficha técnica de manutenção. Esse carro que não vai te dar manutenção, não vai te dar dor de cabeça. Não vai te dar nada, rapaziada. É só alegria, só. Você vai ganhar muito lucro com esse carro. Peças são baratas. É um carro popularzinho, que você vê em todo lugar. Ele é um carro também que você acha peças muito fácil para esse carro aqui. Ele é um carro aí que, para o dia a dia, cara, você vai se surpreender. Porque eu não me canso de falar do Ford Fiesta, né? Que é um carrinho aí muito vantajoso. E as pessoas, às vezes, acabam deixando esse carro aqui de lado, né? Mas é um carrinho aí que tem um motor ZTEC 1.0. É um carrinho excelentíssimo para o seu dia a dia, Amanda. Excelentíssimo, rapaziada. Não tenho o que falar desse carro. Esse carro aqui está na minha família já faz muitos anos. Inclusive, ele é do meu pai. Então, ele não reclama desse carro aqui. Eu vejo a convivência, eu convivo com esse carro aqui. E esse carro aqui não dá manutenção, cara. É um carro guerreiro, rapaziada. É um carro guerreiro, é um carro que não quebra, não te dá dor de cabeça com parte eletrônica dentro do carro, parte elétrica. Ele não te dá dor de cabeça com motor, com manutenção. É coisas básicas só, rapaziada. Coisinhas básicas e as coisas básicas desse carro aqui são super baratos. Cabe no seu bolso. Então, rapaziada, antes de você estar comprando algum carro para começar a trabalhar, então olhe bastante aí desde o consumo, desde o que tem dentro do carro que vai aí super suas necessidades, para estar trabalhando com um carro desse no dia a dia. Porque vocês sabem que para quem trabalha com um carro, faz Uber, faz 99, faz as corridas, ele necessita de algumas coisas, que é a direção hidráulica, que ele vai usar bastante ali e algumas outras coisas também que você tem que levar em mente. Inclusive consumo do carro, cara. Como você vai fazer Uber com um carro que consome o dobro do que você vai ganhar. Então aí acaba complicando, acaba você não tendo o lucro, só gasto. Então aí não é legal, né, rapaziada, já que o intuito do vídeo é o lucro e o que você vai fazer com um carro aí que ele vai suprir suas necessidades, sem você estar gastando aí o olho da cara para estar aí fazendo as corridas no dia a dia. Tem que ser um carro aí que vai te direcionar para um caminho de consumo, um carro que ele vai te dar economia para você ter o lucro. Então, rapaziada, é um carro aí que acaba aí sendo muito interessante agora em 2024 para você comprar, para você estar fazendo essas corridas, cara. Então, vale muito a pena você estar pensando aí com carinho sobre esse carro aqui. Ele é um carrinho bonito também, cara, ele não deixa a desejar no designer. É um designer muito agradável, por dentro também super confortável, gosto demais desse carro aqui. E é um carro também que se você abrir a boca você fica sem. É um carro muito procurado, é um carro que os brasileiros gostam demais. É um carro que não está sendo excluído aí da parte da Ford e acaba aí sendo muito conquistado agora em 2024 também. O pessoal está procurando muito esse carro zero para comprar. Esse carro desse modelo zero já não tem. Eu acho que o máximo que ele parou foi R$ 2.000 e alguma coisa. Como o New Fiesta também é um excelentíssimo carro. Continuou o Ford Fiesta aí no modelo mais novo, no designer mais modificado. Mas é um excelentíssimo carro para você ter, rapaziada. Para quem tem mais um dinheirinho sobrando, vale a pena comprar o New Fiesta. E para quem está querendo comprar um carro excelentíssimo também, que não deixa a desejar 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2013 e vai para cima. Esse carro aqui é excelentíssimo, cara. Excelentíssimo, rapaziada. Então vamos ficando com o vídeo por aí. Espero que estejam aí esclarecendo um pouco das suas dúvidas sobre se vale a pena trabalhar com o Ford Fiesta. É um carrinho excelentíssimo. Converso com muitos caras que fazem Uber com Ford Fiesta e acabei chegando à conclusão que é um excelentíssimo carro também, que não é um carro excluído dessa parte aí. E você tem que pensar certinho sobre esse carro em 2024, que é um excelentíssimo carro. Você não vai se arrepender, rapaziada. Então vamos ficando com o vídeo por aqui. Então espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe para o máximo de gente que vocês puderem, rapaziada. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E também lembrando vocês, se vocês quiserem comprar alguma coisa na Shopee, usem meu link de desconto. Lá vai ter várias promoções aí no meu link. Então compartilhe o máximo. É nóis e fui, rapaziada.